Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Leotech Guy e como prometido, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o unboxing e as primeiras impressões da lâmpada inteligente da Eldin. Eu estou com ela aqui, a gente vai abrir ela rapidinho, vamos fazer o teste de configuração, eu já tenho algumas novidades em relação a isso para contar para vocês e no próximo vídeo, depois desse, um dos próximos, eu espero trazer para vocês também o review e a abertura da caixa da E-Lite, que é uma lâmpada que também é muito popular e está prometendo ser uma das melhores lâmpadas que estão disponíveis no mercado. Então, vamos para o vídeo! Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês em relação ao canal, todos os comentários, todos os likes deixados e pedir mais uma vez que vocês realmente participem, deixem a opinião de vocês, deixem nos comentários quais vídeos vocês gostariam de ver e principalmente deixem o like e sigam o canal se vocês querem receber mais vídeos e mais informações sobre tecnologia e inovação, porque com certeza o canal vai trazer muitas novidades no futuro e cada vez mais eu tenho buscado aqui produtos e informações que vão fazer com que vocês realmente tenham um diferencial na vida de vocês e consigam usar esses produtos em benefício próprio e aproveitar com certeza o que a tecnologia tem à disposição da gente nos dias de hoje. Vamos então para o vídeo aqui, a gente consegue realmente ver que a lâmpada da Eldin ela é muito semelhante à lâmpada positivo a gente tem aqui uma caixa um pouquinho mais simples até com o bico da luz aqui para fora da caixa, eventualmente para fazer algum teste apesar de não termos nenhuma abertura aqui na própria lâmpada para a gente conseguir testar a funcionalidade dela mas a gente consegue ver que em termos característicos é uma lâmpada muito parecida com a lâmpada que a gente já tinha visto anteriormente no vídeo da lâmpada da positivo eu vou inclusive deixar nos cards aqui em cima o vídeo da lâmpada da positivo para que vocês possam depois fazer um comparativo dessa lâmpada inteligente da Eldin com a lâmpada da positivo efetivamente vindo aqui diretamente para a caixa então a gente vê que a lâmpada da Eldin também tem aí uns 803 lumens a lâmpada da positivo era bastante semelhante e as duas tem um custo muito semelhante também se comprados no site da Amazon como de costume vou deixar os links aqui embaixo na descrição do canal e aí na caixa a gente consegue ver mais alguns detalhes dessa lâmpada inclusive o aplicativo que é utilizado para fazer as configurações e eles já nos dizem aqui que são 25 mil horas de uso que a gente tem aí disponível com essa lâmpada no fim das contas nós temos aí uma garantia normalmente de 12 meses a gente tem sinalizado aqui na caixa algumas recomendações de uso mas como é uma lâmpada, é uma lâmpada bastante simples a gente fazendo a instalação dela e colocando ela configurada no aplicativo a gente consegue resolver isso rapidamente aqui nós temos a questão do controle total do ambiente intensidade de cor, cor mais quente, cor mais fria provavelmente idêntico à lâmpada da positivo e aí a gente tem toda a frequência, todo o gama do RGB para a gente poder trabalhar infinitas cores dentro da nossa configuração caso a gente queira realmente fazer um ambiente diferenciado numa cor verde, numa cor azul hoje até eu estou usando uma decoração bem leve lá no fundo uma corzinha verde do LED que eu tenho que é um produto da Anduer inclusive que eu já fiz o review aqui no canal posso também deixar o card aí para que vocês deem uma olhadinha em relação à instalação ela é muito simples aqui na caixa mesmo nós já temos o QR Code aqui do Android e do iPhone como a gente tinha no manual de instruções da lâmpada da positivo e aí volta aqui para a capa realmente não tem maior mistério aqui na configuração e tudo muito simples de a gente utilizar vamos abrir então aqui a lâmpada rapidamente para a gente fazer a configuração dela no aplicativo e eu tenho uma novidade bem legal em relação ao aplicativo que eu quero passar para vocês então eu vou poder já comentar e a gente vai poder fazer a instalação dela com alguma novidade aí então a lâmpada aqui com alguns detalhes as informações de energia aqui um logotipo a lâmpada também é bastante leve essa aqui estranhamente está com algumas marcas até vamos ver se a gente consegue enxergar aqui umas marquinhas talvez na fabricação ela encostou em algum material branco está com algumas marcas aqui que me parece que passando a unha aqui a gente consegue retirar mas dá para ver que o padrão de qualidade da entrega dela não é o melhor de todos aqui a gente tem um pó de gesso aqui me parece que é um pó de gesso que talvez tenha alguma relação com essa estrutura plástica que tem aqui embaixo do bulbo dela e a gente tem aí uma diferença na entrega que foi a entrega da lâmpada da positivo a gente tem aqui como de costume o manual de instruções também o manual vai trazer praticamente as mesmas informações que trouxe a lâmpada da positivo fazendo a instalação deixá-la desligada e aí depois quando ligar a lâmpada vai piscar rapidamente duas vezes por segundo para que a gente faça a configuração e com o aplicativo baixado a gente vai conseguir fazer com que ela se conecte ao aplicativo a rede Wi-Fi e a gente daí consiga fazer a configuração dela na nossa rede para depois utilizar ela tanto pelo aplicativo do celular ou também por voz como eu já comentei antes conectando a lâmpada a Alexa a gente consegue fazer o uso por voz na nossa casa então vamos agora fazer a configuração da lâmpada na tomada eu já estou então aqui com o bico de luz aqui comigo na minha mão para a gente fazer a instalação da lâmpada da Eldin diferentemente como eu fiz a instalação da lâmpada da positivo hoje eu vou utilizar um aplicativo diferente para fazer essa instalação porque como eu falei no outro vídeo é muito complicado quando a gente começa a comprar dispositivos de marcas diferentes e precisa ter vários aplicativos diferentes para cada um dos dispositivos que nós temos em casa eu já consegui então fazer a instalação da lâmpada da positivo no aplicativo Smart Life da Tuya essa é uma marca que tem muitos equipamentos de casa inteligente de IoT que a gente consegue fazer a configuração e com esse aplicativo então a gente consegue fazer dele uma central para armazenar todas as nossas coisas inteligentes que nós temos em casa vamos fazer então a ligação da lâmpada da Eldin aqui no bico de luz e vamos fazer a configuração pelo aplicativo ligando ela aqui a gente vê que a luz é muito forte realmente está ofuscando um pouco a minha visão aqui a gente consegue ver claramente e já começa a lâmpada a piscar para que a gente faça a abertura do aplicativo e faça a configuração dessa lâmpada vamos abrir então aqui o aplicativo da Smart Life que é o aplicativo padrão da Tuya para ver se a gente consegue fazer a configuração dessa lâmpada dentro desse aplicativo então a gente está com o aplicativo aqui ligado ele já identificou que a gente tem um novo dispositivo a gente consegue ver aqui dispositivos a serem adicionados Smart Color vamos ir para adicionar a gente vê que a minha lâmpada da Positivo já está adicionada ali e agora eu vou fazer a configuração dela eu já tenho aqui então a minha rede configurada com a minha senha do Wi-Fi vamos pular esse passo aqui e vamos ver se rapidamente ele vai fazer essa identificação teoricamente quando ele para de piscar a gente já tem a configuração sendo conectada com o aplicativo e agora o processo de configuração está sendo feito que talvez demore todos esses 100% aqui que é o padrão mas ele pula rapidamente para a parte que está configurado e já deixa ela no verde para que a gente possa finalizar a configuração dela vou deixar como SmartColor o nome dela agora depois é legal a gente configurar um nome mais simples mais fácil para que a gente consiga por exemplo com a Alexa a gente chamar essa lâmpada e ligar ela facilmente e aí a gente pode tanto em português como em inglês configurar com o nome mais adequado para cada caso vamos dar um concluído aqui ela vai adicionar então a gente tem a minha lâmpada da Positivo ela estava aqui como Write eu estou com a minha Alexa em inglês aqui no meu quarto então eu preciso fazer com que ela realmente fique com alguma palavra em inglês mais fácil de ser compreendida as próximas eu vou configurar em português para ter um uso mais prático então aqui eu já fiz a mudança da cor dela da cor branca para a cor amarela é legal de ver que a configuração desse dispositivo aqui da Eldin é diferente da configuração da Positivo aqui no mesmo aplicativo as organizações e as informações aqui são distintas aqui a gente pode baixar um pouquinho a intensidade dela que a gente vê que ela realmente é muito forte tem configuração aqui de sono tem uma configuração de mais informações aqui onde a gente pode montar um plano montar um programa a minha lâmpada da Positivo eu já configurei ela para ela ligar em um determinado horário e desligar em outro então todos os dias da semana o lugar onde eu estou utilizando ela eu vou utilizar ela de diferentes formas ela vai ligar e desligar nos horários que eu preciso e ela tem a mesma funcionalidade aqui no aplicativo Smart Life utilizando a lâmpada da Eldin que é um outro produto então aqui em cima a gente vê que estamos na cor branca que pode ser quente ou pode ser fria nas cores aqui já o vermelho como a gente fez da outra vez aqui deixa eu pegar aqui um materialzinho branco para a gente tentar ver ela está na maior potência mas mesmo assim não está tão clara como da outra vez porque agora eu estou com uma iluminação muito forte aqui também então talvez ela não esteja tão forte e isso é um comentário legal porque as cores que nós temos nessa lâmpada elas não são tão fortes elas não são tão marcantes quando a gente coloca na cor vermelha e deixa ela mesmo na potência máxima como está agora ela não ilumina muito a iluminação dela é muito baixa talvez muito mais fraca que a iluminação lá da lâmpada LED da Anduair que eu tenho lá atrás na cor verde por exemplo vamos colocar essa aqui na cor verde uma cor parecida com a cor lá de trás a gente vai ver aqui que tem um verde pelo reflexo aqui da minha iluminação a gente não está conseguindo tanto destaque nas cores está no verdinho azul aqui a gente pode passar aqui outras cores amarelo o laranja o vermelho o lilás o azul e aqui um azul ciano nem é tão ciano assim aqui está um pouco mais ciano uma cor mais específica então muito fácil de a gente trabalhar com as outras cores também assim como a lâmpada da positivo e aqui nós temos os modos de configuração para leitura noturna para trabalho as cenas estamos com todas as cenas aqui configuradas e a gente consegue identificar exatamente o que daria para fazer com cada uma delas e no final o mesmo esquema de música que é em função do som provavelmente a gente consegue ter uma dinâmica com a lâmpada em relação ao som que a gente está ouvindo ou o som que a gente está tocando no celular e a gente com isso faz a configuração específica para isso eu não vou fazer essa configuração agora vou voltar aqui e aqui é legal de vocês verem que dentro do mesmo aplicativo então que é o aplicativo Smart Life da Tuya eu tenho duas cortinas automáticas são cortinas elétricas existem essa aqui é uma persiana elétrica na verdade existe inclusive alguns acionadores de cortina onde tu pega no varão da cortina mesmo e coloca dois dispositivos que prendem a pontinha da cortina e puxam a cortina ou abrem a cortina com o comando do celular então o aplicativo da Tuya também serve para isso se vocês procurarem por Tuya eu vou trazer esses produtos no futuro aqui no canal produtos da Tuya ou produtos compatíveis com Smart Life no AliExpress por exemplo vocês vão conseguir encontrar uma infinidade de outros dispositivos que vão agregar bastante na casa de vocês e aqui no aplicativo então eu tenho as duas lâmpadas configuradas são duas lâmpadas diferentes se a gente acessar aqui a lâmpada da Positivo a gente vê que a interface é completamente diferente e eu já deletei o aplicativo da Positivo do meu celular porque senão agora eu teria que baixar o aplicativo da Eldin baixar o aplicativo da Positivo eu estou com a E-Lite aqui agora que eu quero fazer também o teste a abertura e o review as primeiras impressões vai ser mais um aplicativo e agora a gente vê que com um aplicativo somente o aplicativo da Smart Life a gente consegue de fato fazer a configuração dos nossos dispositivos futuramente eu tenho alguns dispositivos novos o Sonoff Mini por exemplo eu vou fazer um trabalho com o Sonoff Mini aqui na minha casa agora os próximos Sonoff Mini que eu vou configurar eu vou tentar configurar nesse aplicativo também é bem possível que a gente consiga fazer isso e aí a gente consegue organizar um pouco os aplicativos que a gente utiliza para fazer cada coisa na nossa casa eu tenho o aplicativo da E-Lite que a gente faz a gestão de toda a iluminação da casa mas agora o Sonoff Mini vai ser para um propósito diferente eu vou ter um aplicativo talvez no Smart Life separado para a gente conseguir fazer a gestão de uma outra automação que eu estou organizando tá a lâmpada aqui então não tem muito mais o que dizer é uma lâmpada bastante simples funciona tem 12 meses de garantia foram compradas na Amazon os links estão aqui embaixo para que vocês possam dar uma olhadinha espero que vocês tenham gostado dessa novidade de ter um aplicativo que resolve esse problema de a gente poder comprar várias marcas diferentes e não precisar usar vários aplicativos diferentes e encher o celular com um aplicativo de gestão de lâmpada e agora com esse Smart Life a gente consegue resolver essa questão tá legal? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram do vídeo deixem o like aí que com certeza vai ajudar muito o canal o canal desenvolve mais o YouTube recomenda mais os vídeos para novas pessoas novas pessoas seguirem o canal seguindo o canal com certeza o canal ganha força e com certeza com essa força mais vídeos vão vir aí mais empenho com certeza eu vou colocar aqui no canal para trazer essas novidades para todos vocês então por hoje é isso e até o próximo vídeo tchau tchau